O GURUZIN 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 Mundo fortunço de brasilidade Vai o carnaval de lembrança A trementiana festança Seus pobres são macho e coroa Vão te ver viver Encena a irreverência Paixão brasileira A dona de todo mar Se a vida imitar arte Vem gozar da liberdade Hoje a zorra vai latar E quando o bonde passar O arco-íris brilhar É desse jeito que a tristeza vai embora É tempo de celebrar Amigo, é pra se guardar Vai que cola E quando o bonde passar O arco-íris brilhar É desse jeito que a tristeza vai embora É tempo de celebrar Amigo, é pra se guardar Vai que cola Iluminando Iluminando O show da vida, oh mãe Tão desbocada Bota pra beber Um lindo gesto de fazer o bem A santa ensina a não olhar a quem Perfeita Perfeita a irmandade Exemplo de fraternidade Um burro fim Florece o seu jardim Feijado a atração Paulo, você nos inspira Aquece o meu coração Espelho Espelho de uma família Orgulho da nossa nação Que vai à luta sorrir É uma delinha Alô, ninguém Tenho o prazer De apresentar A linda atração Vem, Clemente A, da toda forma de amor É um brito bravo Daí o Brasil De Paulo Gustavo Tenho o prazer De apresentar A linda atração Vem, Clemente A, da toda forma de amor É um brito bravo Daí o Brasil De Paulo Gustavo Tenho o prazer De apresentar A linda atração Vem, Clemente A, da toda forma de amor É um brito bravo É um brito bravo Daí o Brasil De Paulo Gustavo Paulo Gustavo A nação flamentiana Tem você no coração Eu gosto assim